O canal é o Cazé Açúas, que fala que você é o próprio dono, tá? Eu. Oi, eu vou falar o quê? O que acontece na escola? Tipo, quando a gente entra até o terceiro ano, do lado adiante. Quando a gente começa a estudar, a gente fica com o cliente. É todo brincalhão, com as crianças, isso e tudo. Eu mesmo quando era pequeno, eu era demônio. Uma vez eu ia pro reunião da escada, acho que era por isso que ela não gostava de mim, né? Eu ia pro reunião da escada, ela quase quebrou o braço. Eu não sei por que ela me bateu, por que eu fiz isso, velho. Não é normal eu empurrar a menina da escada, velho. Então, por... Que idiota, né, velho? Fala que tinha uma brincadeira, ela queria me bater, me derruba até pra secretaria, mas não deu nada, não. Eu dei um doce lá pra diretora e ela me liberou, sabe? Aí, você vai passando tempo, passando tempo, sua cabeça vai mudando. Se era sério, você já tem uma certa noção das coisas, entendeu? Você não quer mais brincadeira com as meninas, vai brincando, vai encostando, passando a mão na parte, não sei o que, apertando a bunda, vai assim, é, por aí. Aí, tipo, aí vai mudando e você vai olhando a menina com um outro jeito de pensar, entendeu? E nem seguindo a menina com a ela da escada. Você quer fazer outra coisa com ela. Na série é só beijo mesmo. Se ficar só pensando em algum salírio, fala. Aí, vai, quinta série, né, quinta série já é outra coisa, né, já quer a menina pra fazer, mas, mais do que beijo, aí você já quer beijar aqui. Aí, vai. Sétima série, já quer namorar, quer a menina pra casa, mas, tipo, ela não quer. Tem menina que não quer, mas tem músicas safadas, que você joga no cara pra tirar a roupa, pra tirar a porra, tudo. Aí, o que, primeiro ano. Pronto. Primeiro ano, o negócio é quente. Beijou, levou pra casa. Aí, vai, tipo, aí, não sei o ano, não tem mais que a brincadeira, ninguém me trata mal. Tipo, você não passa vergonha, porque antes, né, na série anterior, então não dá risada. Se você fizer alguma coisa na escola e errasse, vou passar assim, todo mundo é risada. Não tem no primeiro, segundo, terceiro ano, não. Então, não, só porque sabe quando você tá lá na frente, o negócio é difícil, né? Tem vários tipos de coisa na escola. Tem um tipo de aluno, sabe? Não fala um tipo de aluno aqui. Tem o solitário, que fica fodido lá, soltinho, sem ninguém. Tem o quê? Tem o nerd, que a menina, tudo vai pedir pra ele fazer as coisas, mas quando ele pede alguma coisa pra ela, vai assim, vai fazer o quê? Mano, ele se fudeu. Mas o otário, quando elas, quando elas pede pra ele fazer alguma coisa, ele vai, faz. também tem as brigas, tipo, ensino de fundamental 1 as coisas são assim Tô feio! Pai! Sua mãe aquela puta! Iuuuuh! Iuuuuh! Vá na minha vida! O fundamental pra gente aqui tá sério, o negócio aqui é mais sério né? Aí ele já chega, assim, Bata, vai, puta! Bata, vai, 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 Bata! Vem desgraça! Bata, seu filho da puta! Ele começa a bater, vai se enforcar o bagulho assim Quando chega, meu, no primeiro ano Se você bate em um cara, meu, um cara vai em casa, buscou a Uma arma, quer matar vocês, sua família quer matar todo mundo, desgraçado Minha puta! Também tem aqueles filhos de papai, que você acha a vida louca, que não sei o que Aí chega no loco, chega no boné da pau Foi desgraça! Que boa! Se vir, né? Toma um pau na cara, não vai pra nada! Não vai pra nada! Eu vou guardar o meu pai, que desgraça! Pega a mão e fonte, parece que pega a mão e fonte de cedo aqui Meu pai! Manda segurança! Pai! Quer tirar da patricinha, que não sei o que Aí chega, toda, toda, toda Não vai começar não, não vai começar não É, é coisa, é coisa de pobre, merenda ruim do capiruto Que ele não! Ele não! Ele não! Puta pra chora! É! Assim gente, então é isso galera! Se inscreve aí! Compartilha! Favorita o vídeo! Comenta aí! Não desafio alguma pergunta pra fazer em outros vídeos! Depois, o doce é certo, beleza? Valeu! Tchau!